Em Américo-Brasiliense, um corpo foi encontrado carbonizado próximo à rodovia Antônio Machado Santana. Os bombeiros foram chamados e quando chegaram ao local, encontraram um corpo amarrado com arame dentro do porta-malas. O fogo foi contido e a vítima encaminhada ao Instituto Médico Legal para fazer a identificação. A polícia acredita se tratar de um empresário de 60 anos que teve a casa revirada por bandidos. As imagens foram cedidas por Sérgio Pinheiro, do noticiário Araraquara. Legenda Adriana Zanotto